Dessa forma aí eu consigo a preço de banana e repasso os lucros pra... Só um segundo. Largue agora o que está fazendo. Nós temos um trabalho. Já tava da hora. A Mary provavelmente vai querer passar a limpa e matar todos os funcionários dela. Ela ainda está controlando os microchips. Precisamos desativar o sistema de segurança dela, senão os funcionários morrem. Beleza! Você não acha que tem chance, né? De quê? De revidarem? A revolta contra o opressor ou uma porra dessas? Duvido. A não ser que role uma tragédia, né? Pode virar uma tragédia rapidinho se ela usar aquele óptico e neles. Nada. Ela castrou todo mundo. Viraram zumbi. Ela pode apagar um burro que nem vão piscar. Tipo o gato, sabe? Vamos procurar. Eu não sei que merda aconteceu, tá? Dê o pau no servidor. A operação inteira tirou com massa. Por isso que ela pediu pra levarem todos eles lá pra baixo? Ela vai matar todo mundo, não vai? Sei não. Pra mim seria um baita desperdício, mas já aprendi há tempos que ela sabe o que faz. É, e com o tempo também se aprende o que faz. Meteu o pé. Perdemos o alvo. Perdemos o alvo. Perdemos o alvo. Tchau, tchau. 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 Só um segundo. Tchau. 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 Muito bom. Tchau. Tá pronto. Olha só isso aqui. Tchau. Então vem, mocinha. Puta que pariu. Treco do caralho. Funciona louco. Quem você pensa que é agora? Foda-se. Vamos. Peter! Credo. Certo. Bem, pelo menos os chips foram desativados. A Mary se trancou no escritório lá embaixo, mas o painel vai restaurar a energia do elevador. Ah, e tenha cuidado. Os guardas foram alertados. Fique de olho. Era só o que me faltava. Tchau. Você precisa ficar perto do mainframe o tempo suficiente para que eu reative o elevador do escritório da Mary. Esses chips não funcionam. Estou no escritório. Venham exterminar os vermes. Estou esporto aqui. Llevando para o saco seridona e piedade. Avançando. O Peter já era. Arrastem o cu sujo de vocês até aqui e matem esses vermes. É só sua. Corro! Corro! Está pertinho. Isso não precisa terminar assim. Corro! Pensa comigo, porra! Cadê todo mundo? Venham pra cá! Façam o seu trabalho! Bora, pede a Rebo! Desiste, porra! Me poupa o tempo e o esforço! A Torreta Aranha vai dar cobertura! Desiste! Tem mais o que fazer! Bora pra luta! Porra! Preciso de cobertura! Vambora, então! Porra, febre nojento! Onde é que tu tá? Opa! Hora da divina cabeça! Desiste, porra! Me poupa o tempo e o esforço! Bota a cara, porra! Pronto! Os elevadores estão funcionando e agora você pode acessar o escritório da Mary. E a inspetora Lau está no canal. Não está muito contente, infelizmente. Dedsec, o que estão fazendo aqui? Concordamos em fazer as coisas do meu jeito. Foi por isso que coletamos todas as provas. Eu tenho a papelada necessária. Essa papelada vai impedir ela de matar os escravos? Ela é completamente insana, Lau. Não temos tempo pra ficar discutindo essa merda de novo. Entra lá e impede que ela faça algo drástico. Eu tô a caminho. Você não tá preparado? Deixa comigo! Ninguém mexe com a gente! Sai com vida! Acabar mesmo com o cu arregaçado! Avançando! Me aproximando! Pode vir então, ô cabaça! Vou tirar essa praga da toca! Cuidado! O vagabundo tá em algum lugar de praga! O puto tomou bala! O puto tomou bala! Puta merda, eu tô fudida! Opa! Probleminha aqui! Não! Não! Transcrição e Legendas Pedro Negri Podem vir! Eu não preciso da porra de um microchip pra estripar vocês, desgraçados! DedSec, é isso? Chegaram na hora certa! A Matt tá vindo pra te prender. Tô contando com isso, meu bem. Ninguém se mexe! Se afastem dela! Mary Kelly, você está presa. Pode me levar, inspetora. Eu me coloco inteiramente nas mãos do tribunal. Só não pense que ficarei lá por muito tempo. E vocês? Ofereci um propósito quando a cidade virou as costas! Vamos nos ver de novo muito em breve. Mary! Acha mesmo que ela vai deixar uma ralé roubar o unicórnio dela? De que lado que tu tá? Do sistema ou do povo? Promete pra gente! Promete pra gente! Que ela vai ser presa! Policial! Corre! Eu cuido disso aqui. Pois bem, DedSec, vocês conseguiram o que queriam. A Mary não vai sair dessa. Eu queria fazer a coisa certa. Mas depois de tudo que nós vimos, eu não podia deixar ela continuar viva. Ela mereceu, Lau. Mereceu com toda certeza. Pelo que fez com todas aquelas pessoas, com o Angel. Você fez a coisa certa. Isso é o que dá a tratar pessoas feito animais. Cedo ou tarde, elas vão mostrar os dentes. Foda-se a Mary Kelly! Ela mereceu isso. Sei lá. Isso pode ser justiça pra alguém, mas não pra mim. Pelo menos, não era antes de eu passar por tudo isso. A rainha morreu, mas ainda tem um monte de peões capangas do clã Kelly querendo assumir o reinado. Você tem razão, Bagley. Vou continuar investigando. Se eu descobrir mais podres do clã Kelly, aviso vocês primeiro. Vocês são bons parceiros, DedSec. Vamos continuar assim. Toma aí, tá? Como é essa? Como é essa? Tem que pegar a dor. Hum? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pronto. Quando sairmos da área você poderá relatar o que descobriu. Ae. Eu sou do Dead Sac. Sabe para quem você trabalha? Para o clã Kelly. Os Kellys? Mas bem falaram que eram dos direitos humanos. Tinha papelada e tudo. Achei que era verdade, pô. Se humanos agora tem direito de serem traficados então é isso mesmo. Caralho! E eu crente que tava fazendo alguma coisa de bom. Puta sacanagem. Só quero ajudar quem mais precisa e foder quem só fode os outros. Você quer lutar? Não comigo, só lutar, sabe? Junto do DedSec. Já é, já é. Vamos nessa. É impressão minha ou esse aí parece mais durão? Vamos lá, já é, já é, já é. Licenciado, será que você pode vazar da minha frente? Querendo fazer amizade? Só mãe tem pelo na seca! Tá na hora de picar a mula. Vazei. Tá tudo bem aí? Ô figura, baixa a bola e está aí na frente, caralho. Tá olhando o quê, hein? O que foi? Da sua! Hã? Que porcaria! Que porcaria! Quem foi que botou pó de cuzão no chá dele? Fiquei um pouco desconfiado dessa vibe misteriosa dele. Afinal, eu consigo decifrar qualquer pessoa. Vou passar as coordenadas caso você queira aceitar a proposta dele. Que porcaria! 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 Lá está ele, deve dar pra hackear de lá. A CIDADE NO BRASIL Lá está ele, deve dar pra hackear de lá. Lá está ele, deve dar pra hackear de lá. Lá está ele, deve dar pra hackear de lá. Lá está ele, deve dar pra hackear de lá. A CIDADE NO BRASIL Lá está ele. Lá está ele, deve dar pra hackear de lá. Lá está ele, deve dar pra hackear de lá. A CIDADE NO BRASIL 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 É interessante. Me dá as coordenadas. A CIDADE NO BRASIL 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 Mas que cara... 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 Ouvi alguma coisa... Acho que tem algum segredo... Ai, tá fazendo o que aqui? Alguém aí? O verme tá aqui, tem o verme... Parece que precisa enfeitão... Um pouco mais... Um pouco mais... Um pouco mais... Isso vai chamar a atenção... Um pouco mais... 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou aqui. Na verdade, quase. As coordenadas exatas apontam para um local no terraço. Ah, é sério isso? Vai lá, sobe de uma vez. Eu podia colocar algo aqui. Isso vai chamar a atenção da galera. Você quer encrenca? Azar o seu, camarada. Aqui é a área do clã Kelly. Só de botar o pé aqui, você já arrumou encrenca. Cai fora. Por que demorou tanto? Você é do Dead Sack, né? Tenho o que dizer. Gosto da sua forma de trabalhar. Você não me falou por que nós estamos aqui. Desculpa por ficar de rodeios. Tive que garantir que você sabia o que fazia. Tem muita gente fingindo por aí. E? Fiquei impressionado com a sua equipe. Quero entrar e ajudar a retomar Londres. Se me aceitarem, é claro. Fantástico. Bem-vindo ao Dead Sack. Qual é o sentido de arriscar a própria cabeça sem ganhar crédito nenhum por isso? As montagens servem justamente para avisar o povo de Londres que o Dead Sack está de volta. E a visibilidade pode encorajá-las a doar para a causa. E a visibilidade pode encorajá-las a doar para a causa. E a visibilidade pode encorajá-las a doar para a causa. E a visibilidade pode encorajá-las a doar para a causa. Tivete o trabalho para a causa. E aí.